Música Bancada Fratellin considera que o governo intervém, poder-chefe, suco e o recrutamento pessoal apoia suco. Bancada Fratellin lamenta o envolvimento do Ministério da Administração Estatal e o processo de recrutamento pessoal suco. E a plenária do Departamento Nacional, segundo a lei, lhe disse declaração política, Bancada Fratellin considera que o governo intervém, poder-chefe, suco e o processo de recrutamento. Bancada Fratellin Harekatek, Ministério da Administração Estatal, minha competência própria a regulamentar a organização e funcionamento do serviço de administração do suco, mediadamente diploma ministerial. Anessa anhatete e artigo 11, Rússia Decreto-Lei nº 81, vara 2023, de 11 de outubro. Bancada Fratellin, que é o poder do recrutamento para o oficial de administração do suco, né? No dar competência, o chefe do suco, rá, se cumprir artigo 8, a linha 2, Rússia Decreto-Lei nº 81, vara 2023, de 11 de outubro. Lei NBHatek, oficial de administração do suco, livremente nomeada e ex-honorada pelo chefe do suco, encontrando-se, hierarquicamente subordinado ao secretário da Administração do suco. Bancada Fratellin Harekatek, Ministério da Administração Estatal, ato respeito às regras, neve, nha raça que prepara, la bela e rada o poder, no competência autoridade suco, nhan. Ato, nhe, bela e rala o tuir, senhor primeiro-ministro, sanana Guzmão, e é discurso e renome o governo Nian, tomada de posse, neve, ratete, enkata. A nossa prática governativa será orientada pelos princípios de boa governação, de inclusão e pelos princípios que todos devem obter a lei. Atamba, lamentação, neve, vice-ministro, assuntos parlamentares, Adérito Hugo da Costa, atenta, envolvimento, Ministério da Administração Estatal Nian, ato, garante, implementação, princípio, boa governação. Atamba, compromisso da boa governação, neve, e talore, halabuatututu, achu, uco, medidas, neve, que refleta princípio da boa governação. Imagina, ita recruta, oficial, hat, ato, apoio ao serviço suco. Local livre did, for livre did, bah, se suco eleito, atalo mesak-mesak, se ingiha, liuho se regulamentação, neve, que tuir dekretu lei. Oitenta e um dois mil vintres, descreve, ho claro, o en, senhor deputado, nina declaração, hatete. Regulamentação, ser matalo, se nisimu, remunyatorika salário, nem os povos, 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 nem os povos. E tem que ir a responsabilização do serviço. Lá, halabuatututu, contratu arbiru, tamo é o Estado. Também foi competência para o Ministro da Administração Estatal, para a halabuatututu, coordenação técnico-administrativa, para o contrato, e mande bem merece, até o serviço para atendimento do povo, e a nível suco. Do decreto-lei nº 1º de cemida para a Rihon Roros Centolo, conabar recursos material no incentivo financeiro, liderança comunitária, cria serviço, administração suco, e artigo rito do artigo Sanulo, hateten, Secretaria de Administração Suco, oficial de Administração Suco, oficial de finanças no oficial de assuntos sociais, hateten, oficial livremente, hili no exonera, russi sefissuco, hierarquicamente subordinado para o Ministério da Administração Estatal. Romalo Neves, Zémiro Santos, Zémen.